Seria esse o fim da Alfa Tauri como conhecemos hoje? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Grande Prêmio. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Pedro Henrique Maron aqui. Vamos começar mais essa semana, que não é uma semana qualquer, é a semana da primeira corrida da temporada 2023 da Fórmula 1. Chegando lá na sexta-feira, já tem carro na pista de novo, agora de maneira oficial para o primeiro fim de semana do ano, para o GP do Bahrein. E aí, durante os testes de pré-temporada, começou a ser ventilada uma história sobre uma possível venda da Alfa Tauri por parte da Red Bull. A informação veio da revista alemã Automotor & Sport, falando que, por uma série de motivos, a Red Bull considera, sim, vender a Alfa Tauri. Para lembrar vocês, a Red Bull passou por uma reformulação diretiva, não a equipe, mas a companhia-mãe, desde o ano passado, quando o fundador da equipe de Etlitz-Matechitz morreu. Então, agora, novas pessoas dividem a chefia geral. E pensando nisso, esses caras olharam, segundo a revista, né? Olharam para a Alfa Tauri e concluíram o seguinte. A Alfa Tauri tem um orçamento pequeno, portanto, ele precisa ser complementado pela Red Bull. A Alfa Tauri tem gastos muito altos com a diferença de países onde ela opera, porque a fábrica original fica onde era a fábrica da Minardi, na Itália, porém, o setor de aerodinâmica é na Inglaterra. Então, isso tudo cria também uma dificuldade de diálogo entre as diferentes partes da equipe e a equipe com a equipe-mãe, que é a Red Bull. E o resultado nas pistas. Enquanto a Red Bull foi campeã mundial no ano passado, a Alfa Tauri viu o seu carro piorar muito e cair para o nono lugar, penúltimo lugar do Mundial de Construtores. Quer dizer, o bônus da FIA no fim do ano, o pagamento da FIA, veio muito menor do que no ano anterior e do que se esperava naturalmente para uma equipe que acompanha a campeã. Eles falam muito de sinergia entre Red Bull e Alfa Tauri. E aí, fica difícil de ver onde que isso está acontecendo no momento em que uma é campeã contundente e a outra é penúltima colocada no Mundial. Bom, são duas saídas nesse momento que a Red Bull avalia para a Alfa Tauri. Ou a equipe se muda inteiramente para a Inglaterra e aí opera só num país e no mesmo país onde também opera a Red Bull Racing, numa cidade diferente, mas seria no mesmo país. Ou então, a equipe vai ser vendida. A Red Bull logo em seguida surgiu falando não, não tem nada disso, a gente não está pensando nisso, não considerou, veio o comunicado oficial e tal. Mas passamos ao domingo e aí Real Multimarco, consultor da Red Bull, falou que não pode comentar a boato, mas que a Alfa Tauri precisa se ajudar. Não dá para esportivamente ela ficar onde esteve no ano passado. E que vai ser uma decisão dos acionistas. Quer dizer, há sim uma decisão a ser tomada nesse momento na relação da Red Bull com a Alfa Tauri. Vale a pena manter uma equipe B na Fórmula 1? Vale a pena segurar esse formato? No fim do ano passado, o Real Multimarco praticamente disse que as equipes estavam se matando na Fórmula 1 para ter uma equipe B. E que por isso a Red Bull não tinha interesse de se livrar da Alfa Tauri. Agora ele já mudou completamente o nível da declaração. A revista Automotor & Sport também traz a seguinte informação. Há três equipes, três desejosas de comprar a Alfa Tauri. Andretti, entre elas, eles citam a Hightech, que é a equipe na Fórmula 2. Tem uma ligação já mais aprofundada com a Red Bull, porque usa os serviços de pilotos da academia da Red Bull, o caso do Liam Lawson, o caso do Yuri Vips, na Fórmula 2. E uma tal de Mumbai Racing, que estaria disposta a pagar importância financeira elevada para contar com essa equipe na Fórmula 1. Por mais que a Hightech possa ser considerada a favorita, primeiro, são duas coisas que me parecem bem claras nessa seara, nessa discussão. Primeiro, a Red Bull dá uma pinta clara de estar de saco cheio da Alfa Tauri. Não aguenta mais tentar limpar os erros da Alfa Tauri, trazer para perto, tentar posicionar o que funciona para ela na outra equipe. Há alguns anos não havia gente da então Toro Rosso trabalhando dentro da Red Bull, hoje há. Não havia, porém, elas nem dividiam o motor. Durante muito tempo usaram motores diferentes. Hoje isso é impensável, isso não acontece. A Red Bull tem feito o possível para trazer e fazer a Alfa Tauri crescer. Nos últimos anos, isso até funcionou de certa maneira. A Alfa Tauri tinha um bom carro, um carro rápido, um carro que venceu uma corrida. Lá com o Pierre Gasly em 2020. O Gasly foi para o pódio com a equipe em três anos seguidos. O Daniel Kivyertz também foi ao pódio com a Alfa Tauri. Mas o ano passado desabou, fez isso tudo desabar, porque foi o melhor ano da Red Bull na era híbrida e um dos piores, se não o pior da Alfa Tauri, que além do resultado muito ruim, trabalhou de maneira muito insatisfatória. Repetiu erros ao longo de toda a temporada, não conseguiu aparar arestas ao longo da Fórmula 2022. E aí tem um outro ponto, apesar da high-tech ser a favorita, que é... Esse saco cheio da Red Bull tem cara de salvação o da Andretti, porque cada vez mais a Andretti parece tentar correr numa ladeira íngreme, que vai ficando cada vez mais íngreme, quase a 90 graus, para tentar ganhar uma vaga como 11ª equipe da Fórmula 1. A chefia da Fórmula 1 não parece querer muito que isso aconteça, as equipes estão divididas, mas tudo leva a crer que a maioria das equipes não gostam da ideia de ter uma 11ª no grid, tem verbalizado isso muitas vezes, o próprio Christian Horner já falou que é uma questão ligada a dinheiro, uma questão financeira. E a high-tech, ela é uma equipe satélite. O crescimento, a mudança de uma equipe satélite para a Fórmula 1, ela é muito grande. A gente viu em anos passados, a gente viu com a Maynard, a gente viu até com a Carlin tentando dar um salto para a Indy, por exemplo. Não é simples. E a high-tech, por exemplo, estava como a Haas, se curvando a família Mazepin até 2 anos atrás, 3 anos atrás. Agora, a Andretti tem dinheiro, tem estrutura, tem vontade e tem know-how. Então, podem dizer a vontade que a high-tech está na frente. No momento em que essa ideia amadurecer, da venda da AlphaTauri, se amadurecer, é a Andretti que vai ter a primazia de fechar esse negócio. Então, eu queria saber o que vocês acham. Deixem aqui o seu comentário, é muito importante o comentário. Curtam o vídeo, curtam o canal e respondam aí. A AlphaTauri vai ser vendida pela Red Bull? E se for vendida? Ela é uma boa solução para o problema da Andretti? O que você acha? Um grande beijo e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri